Você já se perguntou o que realmente significa a palavra Pabasimentium em inglês? Vamos descobrir juntos! Olá, e bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos as nuances da língua inglesa de maneira divertida e informativa. Hoje, vamos explorar o significado e o uso da palavra Pabasimentium. Neste vídeo, vamos definir Pabasimentium, explorar exemplos práticos e entender como usá-la corretamente em diferentes contextos. Então, o que é a Pabasimentium? Em termos simples, Pabasimentium significa humilhação ou degradação. É o estado de ser rebaixado, tanto em termos de respeito quanto de dignidade. Por exemplo, imagine um funcionário que, após cometer um erro, é publicamente repreendido pelo chefe na frente dos colegas. Essa situação pode ser descrita como uma forma de Pabasimentium. Outra maneira de usar Pabasimentium é em contextos históricos ou literários. Por exemplo, em antigos textos de literatura, você pode encontrar personagens que sofrem Pabasimentium como parte de sua jornada ou desenvolvimento. Vamos dar uma olhada em um exemplo histórico. Na Idade Média, os servos muitas vezes experimentavam Pabasimentium como parte de sua condição social. Esse rebaixamento público e pessoal era uma realidade constante. É interessante como palavras como Pabasimentium carregam um peso histórico e cultural significativo. Agora, é sua vez de participar. E aí, gostou de aprender sobre Pabasimentium? Esperamos que este vídeo tenha esclarecido o significado e o uso dessa palavra tão interessante. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos educativos. Até a próxima, e continue explorando o fascinante mundo das palavras.